Nós não podemos dizer que há menos apoio à Ucrânia. Fala-se sempre a Ucrânia, a ajuda continua a chegar. A única coisa é que não há uma vontade política conjunta dos países que têm suficiente armamento para combater o inimigo. Para tirar do poder o Putin, para mudar a Rússia no fundo. Porque nós acreditamos que esta ameaça de Rússia e guerra pode terminar quando muda-se o regime político na própria Rússia. Esta guerra não é entre russos e ucrânianos. Esta é a guerra entre duas civilizações. Civilizações de regimes terroristas totalitários e regimes e democratias ocidentais, cuja Ucrânia também é. Nós todos esperamos que amanhã podamos acordar sem bombas a cair nas nossas cidades, sem notícias que morreram mais ucranianos. Mas sabemos bem que o Putin não está pronto, não quer terminar esta guerra. E sem vontade dele de terminar, sem mudança de posição dele, nada ajuda, não conseguimos parar esta guerra. Mas há outra hipótese. Como eu disse, se os países ocidentais juntarem toda a força e vão ter vontade política de combater, eles conseguem combater a Rússia. Aquele mito que a Rússia tem o segundo maior exército e mais avançado é só mito, como mostraram os ucranianos. O ucranianos sem armas suficientes, sem possibilidade de lançar as próprias raquetas balísticas para o território russo, para objetos militares na Rússia, conseguem já mil dias aguentar este grande exército russo. Obrigado. 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 Obrigado.